Na cor, ele existia Você responde nos ideias Nós sabemos se nós sabemos Eu decidi não abandonar De que o que podemos fazer A você mesmo De que a luta de fila Eu me soube Você reclamou Porque como uma mãe Você me abordou E me protegiu Eu te vou ler esse sonho Eu não quero compartilhar Eu vou cria Eu te amo Eu te amo Eu te amo Com a folha Comomieje Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Nome-toi, como ela, que eu não soui-pas Estou hoje, eu t'aimei como assim D'accord, eu te confio Todos meus sorrisos, todos meus segredos Mesmo em souda, não sei na fé Ela é guarda e inabola Estou hoje, eu sinto mais um de pé Satan regra de dançar Se tu vôli lugar D'accord, Jesus tu vem a mim Eu t'aime, eu t'aime Nome-fi, como um soldado Como eu não sei, não sei no meu Eu t'aime Eu t'aime Nome-li, nome-toi, como ela Eu t'aime, eu t'aime, eu t'aime Eu te amo, eu te amo Como minha filha, como minha filha, como você está em seu nome Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Como um loup, como um doido Eu te amo, eu não sou eu o meu amor Eu te amo, eu te amo, é assim Eu te amo